Eu sou a etnia Kuikuru, aqui do Xingu, Mato Grosso. Meu nome é Cacique Jacalo, aqui no Xingu, Mato Grosso. Então, eu estou vendo a segunda rotação, agora vai começar amanhã. Então, outra coisa que eu queria falar um pouco com vocês, povo. Nossa sobrinha, Sani Calapalo, ele é criado no meio da aldeia São Paulo. Ele ficou 15 anos estudando. Aquela menina, moça, nunca acompanha a nossa política aqui. Aqui nós, nós, eu, Jacalo, outro meu irmão, Cacique, sempre a gente tem preocupação. Nosso rio, nossa terra, nossa floresta aqui do Alto Xingu. Aquela menina, aquela menina não acompanha essa política nossa aqui. Nessa luta aqui na nossa aldeia Mato Grosso, Xingu. Ele é menino, eu não sei aquele menino. É menino, aquela moça, ela é minha sobrinha. Ele nunca se preocupa com o nosso povo aqui no Xinguano. Nós somos 7 mil índios aqui no Xingu. A gente segura nossa terra. A gente não pode vender nossa terra. A gente fica segurando nossa... A população do Xingu, índio, está crescendo muito. Como é que a gente vai, é, vai, algum lugar, algum lugar que a gente vai embora daqui, é, a culpa do governo que está entrando agora? Não, 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 nada disso. É, a gente continua, a gente continua. Aonde tem a Sagrada, aonde tem cemitério, aonde que a gente fica, meu pai, vovó, criado a gente. A gente, aqui no Xingu, Alto Xingu, Alto Xingu, é, governo indicou, é, gente, pra morar aqui do Alto Xingu, aqui em Mato Grosso. Mundo é pouco tempo, muitos anos. É milhões e milhões, é, que a gente mora aqui no Xingu. Ainda a gente continua aqui no Xingu, não pode, nós vai sair mais. Qualquer política vai tirar nós, é, governo vai, governo que está entrando agora, vai mandar outro lugar. Não, a gente não vai mais, a gente continua aqui. É, a gente não quer, vamos, é, também ouvir, eu ouvi também assim. É, governo está entrando agora, é, ele queria mudar o Brasil, vai mudar todos os índios, vai mudar tudo. Não, a gente está, luta, nós, luta, nossa cultura, a gente quer segurar nossa cultura, tem que defender nós, é, segurar nossa cultura. Gente vai, não vai mudar, gente não vai mudar, gente não vai mudar, gente está conservando nossa cultura. Aquela moça, eu não entendo, ela nunca acompanha nossa política, nunca vai na reunião. Eu que comecei a lutar 40 anos atrás, até hoje eu estou 70, 70 anos, ainda luta, nosso povo aqui no Xingu, só isso que eu queria dizer para vocês, é, é, eu coloquei nossa preocupação. Gente não vai mudar daqui, aquela moça nunca apresenta nossa reunião, nunca acompanha, nós reuniu aquela moça, é, nossa sobrinha, nunca apresenta, é, nossa reunião, nunca vai com a gente. É, gente sofre aqui com nós, 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 nós irmãos aqui lutando, é, 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 na mão do governo, está mudando o governo, a FUNAI está acabando. Eu não quero também, a FUNAI não vai, eu não quero a FUNAI vai acabar, tem que continuar a FUNAI vai crescendo, como comunidade, população índio do Xingu. Todo o Brasil está crescendo, eu não quero a FUNAI vai acabar, eu não quero o governo vai, vai passar na mão do secretário, não tem mais força, secretaria não tem mais força, não tem mais. A FUNAI, a gente acredita, com as horas aqui na região Mato Grosso, a FUNAI manda a Federal para tirar madeireiros, pescadores, caçadores, assim que é a FUNAI. Por isso que a FUNAI, eu quero continuar, eu quero a FUNAI trabalhar duro com a gente, para brasileiro, índio está crescendo, grande está crescendo. Só isso eu queria dizer para vocês, comunidade, nossos amigos, nossas amigas. Bom dia.